TV Arte Liga Não tem scout aqui, a gente não trabalha mais com isso à primeira mão Mas muitas bolas, na trave, defesas, chutes, tentativas de todas as maneiras A bola não entrou e esse é um jogo que literalmente se joga por uma bola Porque foi a única bola que chegou perto do nosso gol No minuto 90, 91, eu não sei exatamente qual E nós perdemos o jogo aqui em Horizonte por 1x0 Na verdade foi no minuto 89, 44 O que você gostou, então, Rogério? O que eu gostei? Acho que o time jogou para frente, jogou sempre como foi traçada a meta, o objetivo Fizemos mudanças para hoje, alguns jogadores ainda não condicionados Outros um pouco cansados, alguns por cartões Montamos um time que eu achava e criou para isso, para vencer a partida Não conseguiu fazer o gol E no futebol é o único esporte onde um time que é muito superior ao outro Pode acontecer dele perder Infelizmente, nós perdemos hoje aqui A lógica do jogo diria que viria uma vitória Pelo futuro que foi produzido, viria uma vitória tranquila Com gols, com dois, com três, com quatro a zero O gol não saiu, não saiu, não saiu Eles tiveram um contra-ataque O time martela, martela, teve várias oportunidades Mas chega uma hora que você como ex-atleta Que a cabeça começa a ficar, não obedece mais As pernas não obedecem mais a cabeça e a situação fica complicada É, às vezes no final do jogo sim, o cansaço Aí você começa, mas eu acho que o time até girou bem a bola Fez boas tabelas pelo meio, fez jogadas pelo lado Acontece que antes a gente, quando cruzava Tinha um menino de 1,90m que empurrava ela para dentro E hoje mudou um pouco o nosso método de jogo Então, nós fizemos o possível Infelizmente, as cabeçadas não são mais do Gustavo São de outros jogadores que a característica é um pouco diferente Mas mesmo assim, chutamos bola na trave O goleiro fez defesas dentro e cima da linha do gol Falaram de um gol que tinha sido legítimo, talvez Ou não teve também, não sei Alguém falou ali no banco da TV Foi que foi legítimo, mas eu não sei se foi ou não Porque da onde eu estava eu não posso afirmar É muito triste, é chato perder a partida Para um time, tecnicamente, na minha opinião, inferior ao nosso Mesmo não estando com todos os jogadores dentro do campo Mas o nosso time é um time para ser superior E eu acho que mostrou isso em 90 minutos Mas é do futebol E no futebol, infelizmente, acontecem derrotas como essa Bom, Rogério, o Fortaleza hoje teve 13 escanteios A bola parada, o aproveitamento está a zero, né? Olha, no último jogo teve um escanteio No final a gente fez o gol que deu um empate contra o Bahia, né? Então quando tem escanteio a gente faz Normalmente a gente até deixa passar desapercebido Quando tem um monte, a gente cabeceia Você vê a última bola do Tinga passou Muito próximo da trave também E outras bolas que foram alçadas à área do Patrick Que ele finalizou, acho que dando o joelho do goleiro Correu a linha, o goleiro pegou, né? Então normalmente a gente avalia pela bola na rede, né? E eu avalio o que um time faz pelo primeiro minuto até o último, né? Eu não avalio do resultado do minuto 89 Até que foi a única finalização, acho que foi dentro do gol assim que eles tiveram Eu não faço uma avaliação só disso Eu faço a avaliação como um todo Agora, é sempre pesado o Fortaleza ter um resultado negativo Mesmo que o Fortaleza não tenha muita sorte aqui em Horizonte, que eu sei, né? Mesmo nós perdemos ano passado Também viemos com um time um pouco diferente Mas hoje não, hoje era para ter vencido o jogo Era para ter ganho o jogo até com certa facilidade O futebol é um esporte diferente do vôlei, do tênis Quando você tem um tenista muito superior ao outro, ele vai ganhar No futebol, às vezes você tem um time muito superior ao outro E repito, a diferença é absurda Mas no futebol pode acontecer Uma bola, um contra-ataque, uma bola lançada Você vai com a necessidade de fazer o gol da vitória E acaba sofrendo um gol dessa maneira como nós sofremos Tem alguma coisa a ver com o estilo do time, Rogério? Já que eu acho que a sua terceira derrota aqui jogando em Horizonte Eu sei que o Gramado é um pouco diferente Verdade, é contra o Horizonte, nosso segundo jogo, segunda derrota Mas nós tivemos uma derrota contra algum outro time aqui no ano passado, né? Você tem a ver contra o quê? O estilo da equipe, a formatação, o jeito que... Do time adversário? Vocês Nosso? É Nós jogamos dentro da formação que a gente jogou Os jogos que a gente já ganhou nesse ano E dentro das possibilidades que a gente tem com jogadores Que aguentam o máximo de tempo possível Apesar do desgaste dos jogos Aqueles que ainda não entraram em forma Entram no decorrer do jogo No caso do Marcinho, por exemplo Pode jogar uns 20 minutos Do Dodô, que não aguenta ainda mais que 45 minutos Nós estamos tentando preparar isso Do Osvaldo, que não veio Que ainda não tem condição de jogo E vai trabalhar E aqueles que tem mais vigor físico Sempre ficam até o final A gente joga com um zagueiro Eu sei que é um time mais ofensivo Do que jogar com o Dodô de volante E mais todos os atacantes que nós jogamos Mas sim, o Romarinho, o Edinho, o Ederson, o Júnior, o Santos Todos os atacantes disponíveis participaram do jogo Agora, a bola não entrou E quando a bola não entra É difícil você arrumar explicação Para que agrade as perguntas Que normalmente vocês... Eu entendo que vocês têm para fazer Com relação ao Madson, Rogério Qual é a situação do atleta? O Madson, ele tem que ter uma intensidade maior Nós estamos tentando trabalhar fisicamente ele Para que ele tenha intensidade Ele já perdeu bastante peso Mas a intensidade de jogo Ida e vinda dele Ainda é um pouco mais baixa que a dos outros Por isso eu não... Eu não utilizo o jogador Que tem uma intensidade um pouco mais abaixa Eu prefiro o jogador Que pode fazer 20, 30 minutos Mas com... Indo, voltando Como é... Como manda o futebol moderno Como manda o futebol como ele tem Na minha visão Como ele tem que ser Qual a importância, Rogério Que o Romarinho tem no teu esquema tático? Porque a torcida já há um certo tempo Vem perder a paciência com ele Mas e qual é a... O que ele fez de mal Para... Você acha? Para alguém perder a paciência com ele Diferente ou... Ninguém fez o gol A culpa é do Romarinho Porque ele não fez o gol Esse jogo, por exemplo... Não sei se é só de hoje ou de quando Ano passado eu lembro que ele era aplaudido Mas eu lembro também que o time todo Era aplaudido no ano passado Mas ganhou, né? E as vitórias passadas não garantem O sucesso do futuro, né? Na verdade que... A estrela que foi colocada no ano passado Ela já... Já foi, né? Já está lá na história E anos começam novamente Você tem que começar tudo de novo Não dá para se acomodar com o passado, né? Então... A gente não pode viver das glórias do passado, né? A gente tem que viver do presente E talvez fazer todos aí Um exame de... Consciência do que a gente tem que melhorar Mas repito, no jogo de hoje Se eu for cobrar raça Empenho Vai ser uma grande besteira Que eu vou estar falando do meu time Que eles correram Agora, se a bola não entrou Se faltou uma finalização melhor Um cabeceio melhor Mais calma na hora de finalizar Se o juiz anulou um gol legítimo ou não Aí já é uma outra situação Agora, empenho, luta Para esses jogadores Não falta nunca contra o Bahia O time correu, lutou até o final Com um a menos Tomou dois gols Depois voltou o jogador Empatamos Tivemos a chance de vencer o Bahia Que é um time que acabou em 12º lugar No Campeonato Brasileiro do ano passado Agora, hoje nós perdemos um monte de gols Mas o que eu posso dizer para vocês É isso Que nós chutamos 20, 25, 30 bolas do gol Algumas muito claras Muito próximas ao gol Até quase sem goleiro E a bola não entra Como em outros jogos Os últimos jogos Vem sendo assim Todo jogo a gente no mínimo Uma chance sem goleiro E eu posso lembrar para você Que a gente pede gols claros Mas é do futebol É do futebol Eu acho que faz parte de atravessar Por esses momentos Está faltando Você está sentindo falta Já que você falou Na Gustavo Daquela referência No ataque Eu gosto do jogador de referência Para ser sincero contigo Mas eu não vou colocar Vou falar hoje Depois de uma derrota Sobre o que falta O que não falta O que falta O que não falta Já foi colocado Há um bom tempo atrás Então não vamos colocar O jogo de hoje Para a gente achar O que falta O que não falta Para o Fortaleza Para ter melhores resultados Não vamos analisar Não vamos analisar só pelo jogo de hoje O que falta ou não falta Ele não é por um jogo É pelo padrão Pela necessidade Pelo que você analisa E o que você precisa Para o decorrer do ano Qual a programação Que você preparou Para esse jogo Contra o Confiança? Qual é a programação? É tentar ganhar Treinar e tentar ganhar Rogério, no Cearense São três jogos sem vitórias Com duas derrotas Já te preocupa a classificação? Desculpa a pergunta Eu não me concentrei São três jogos no Cearense Sem vitórias Quatro no total Contra o empate da Copa do Nordeste Mas falando especificamente Do Cearense Te preocupa a classificação? Quem sabe a vantagem Para a Copa do Nordeste? Não, não, não A vantagem eu já não penso Mas me preocupa A classificação A classificação entre os quatro? Sim A partir do resultado de hoje Se a gente vencesse hoje Não me preocuparia mais A partir do momento Que a gente pede hoje É lógico Nós temos um clássico Contra o Ceará Um jogo contra o Floresta Só seis pontos para jogar Devemos estar fora dos quatro Ao final de toda a rodada Sem dúvida nenhuma Preocupa Claro que preocupa Tem que ser realista Vamos se esconder atrás do que? Não tem no que se esconder Preocupa-se A presença do... TV Artilheiro